Entendi, ela é a chefe, né? A questão é saber do Lu, por exemplo, se no dia 16 ele pode estar aí. Então, por exemplo, se o Lu pode estar aí no dia 16, o Roberto metia para ir no dia 16. Você entendeu? Porque o Roberto trabalha de manhã e volta mais cedo, não é não? Então, pronto. Nesse caso, para ele daria também, né? Então seria mais o Lu, eu acho, talvez. Que pudesse ter. Uhum. Então, então ele precisa de... É. Aí precisa de uma vez com ele, para ele ser organizado, né? É. Ele tentava se organizar para o dia 16. É isso. É isso. É isso. É isso.